Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Técio, você poderia falar um pouco sobre o projeto Samba Novo? Ah, o projeto Movimento Samba Novo. O Movimento Samba Novo é um projeto que reúne compositores, compositores que estão aqui morando, residentes no Espírito Santo. Esse projeto nasceu no coração do músico e compositor Átila Iguilé, e também do Rodilson Rodrigues, que junto com outros parceiros fez esse ajuntamento de artistas, compositores do mundo do samba, das lojas de samba, num só local, em que nesse projeto as composições são expostas num modelo de caderno, que você tem os cadernos de composição, de cada composição, em cada edição do evento, é lançada uma música, uma música para o público. Então, o público que for assistir a esse evento vai ter a oportunidade de escutar uma música inédita, autoral, capixaba, um samba de qualidade e, além disso, sobretudo valorizar a cultura do samba no nosso estado. É o que a gente precisa fortalecer. No mundo onde a gente conta com o apoio dos nossos, que estão mais próximos, é que dá essa oportunidade para a gente poder caminhar e poder ver no outro uma esperança, uma oportunidade melhor. Um reduto desse oportuniza isso. você poder mostrar a sua composição, poder mostrar a sua arte, poder ser ouvido e, ainda mais do que isso, você consegue, a partir disso, convidar outras parcerias, conhecer pessoas, poder fazer parcerias no mundo do samba, poder criar composições com artistas que você achava que nunca ia poder ter esse acesso, porque a música e a arte, uma vez pronta, mesmo que tenha questões de direitos autorais, enfim. Mas ela é um material que você já não tem mais domínio. Ela vai chegar em lugares tão distantes que você não consegue nem mensurar isso. Isso que é bacana na arte. É, então, você também poderia falar para a gente quais são os instrumentos que você mais gosta de tocar e com qual deles você prefere compor suas músicas? Ah, é. Tá, eu... Os instrumentos, assim, eu tenho... Na minha vida de músico, assim, eu passei por vários instrumentos. O instrumento que hoje eu chamo de meu, que é o instrumento que eu toco, é o contrabaixo, né? Toco contrabaixo elétrico, toco contrabaixo acústico, mas... Também toco um pouquinho, só brinco um pouquinho no cavaquinho, no banjo. Há muito tempo atrás já fui baterista de banda de reggae. É... Ritmista também de escola de samba. Ritmista de escola de samba. E o violão é um instrumento em que eu uso mais para compor. É um instrumento que eu carrego mais comigo, sim, que está sempre comigo. É... Talvez pela versatilidade. É um instrumento também que, quando eu iniciei, eu também comecei pelo violão, quando eu iniciei na caminhada musical, com a caminhada olhando o violão, olhando a minha irmã fazer os primeiros acordes, e, a partir daquilo, ele tendo um certo tipo de interesse e aproximando do instrumento. É... É isso. O... O violão é o instrumento que eu utilizo para compor. E... Como é esse processo de composição? O processo de composição... Ele é... É... Eu... Não existe um processo de composição assim fixado. Fixado. Eu tenho a sensação, e cada compositor vai ter essa sensação, que você vai ter uma reunião de coisas o tempo inteiro e quando você vê as coisas. Quando eu olho para você, quando eu olho para você, quando eu acesso um local onde você está, ou um evento, enfim. Eu estou vendo coisas, e isso na cabeça do compositor, às vezes, vai se encaixando de uma forma diferente, que você fala assim, pô... Dá música. Cadê a música? Quando você pensa, ou quando você nem pensa, já virou uma música. Poucas vezes, na minha cabeça, o meu processo de composição vai parar para compor uma determinada coisa. Normalmente, eu não tenho muito isso. Mesmo que, às vezes, o compositor, uma certa categoria de compositor, vai ter essa facilidade de parar para compor. Ah, tem esse tema aqui, vamos compor sobre esse tema. Aí você debruça em cima daquele tema e compõe. Mas, assim, também faço isso. Mas o que eu gosto mais é quando a gente tem esse momento de inspiração mesmo, que a música desce para você, que você tenha um acesso à música, sem ter que fazer esse tipo de demanda, de solicitação. É simplesmente um fruto da arte que você não consegue palpar. Você só avalia a si mesmo. Então, fiquei muito interessado em saber. Você tira, então, sua inspiração do que acontece com você, e então não é nada certo esse momento de inspiração. É. A ideia da inspiração, ela vem exatamente na caminhada. Assim, a minha inspiração para compor, ela acontece muito mais quando eu estou fora de casa do que dentro de casa. Então, eu gosto muito disso, de ver gente, ver lugares, ver pessoas. O caminhar, para mim, só existe essa ideia de vir melodia, de vir uma ideia nova, a partir da movimentação. Da movimentação das coisas. Se você não tem movimento, você não tem ritmo, você não tem melodia. Isso, eu digo, no contexto de vida. E para a música também é a mesma coisa. Então, para mim, meu processo de inspiração, sobretudo, ele nasce nesse contexto de estar andando, conversando com as pessoas, ouvindo as conversas. e muito mais do que, assim, quando eu vejo um jornal ou vejo uma notícia. Acho que eu pego mais coisas que acontecem no dia a dia, das conversas, dos lugares que eu ando, do que dentro de casa, por exemplo. Não é uma coisa certa. Porque inspiração é exatamente isso. Não é uma coisa certa. Não é uma coisa pré-estabelecida, né? Você vai viajando mesmo na ideia. É habilidade para você viajar e é uma oportunidade única para cada navegante, né? Para cada viajante. É isso. Você compõe a Pena Samba ou outros gerais também? Eu não tenho uma... O samba foi uma coisa que eu, há muito tempo, escrevi alguma coisa de samba. Porque, no meu processo de composição, eu faço muito pedaço de música. Fico com o celular, aí veio uma ideia enquanto eu estou no lugar, aí eu gravo no celular. E, às vezes, aquilo ali fica nem muito tempo. Eu não tenho essa preocupação de voltar e tentar terminar, não. Então, eu tenho vários trechos de pedaços que ficam espalhados. E a minha caminhada, dentro de tudo que eu andei, eu tenho muito reggae. Porque é um lugar que eu caminhei, que ainda caminho. O que eu gosto muito, que eu gosto da filosofia, que eu gosto da espiritualidade que está em volta disso. A forma que a música acessa. Então, eu gosto muito de reggae. Então, muitas das minhas composições têm o reggae presente. E também, tenho várias composições no mundo do samba. E também, nesse meio que é o samba reggae. Alguma composição de reggae, outras composições de axé. Outras composições que não tem nada a ver com esse trecho aí. Que vai estar no cenário da MPB. Uma coisa... não sei o que a gente poderia dizer aqui. Mas soa mais balada no violão também. Então, assim, existe uma versatilidade no compositor. Eu digo, no décimo do black, enquanto compositor. Que não tem a ver com atender as necessidades do mundo de fazer vários tipos de música diferentes. Não é isso. É que simplesmente acontece em função dos lugares que eu andei. Então, você tenta sempre absorver esse conteúdo de onde você passa. Você sempre tenta fazer primeiro em, a primeiro dia, a letra... O que você faz para encaixar elas duas? Então, não existe uma regra também nisso aí para mim, não. É... O ritmo, assim, para mim, ele sempre é o motivo principal, né? Onde as coisas fluem. Você está no batucado, aí está até na mão, está fazendo uma onda aqui. Aí, de repente, daqui a pouco eu já pinto uma ideia. Já pinto uma letra. Mas, quase sempre, vem tudo junto. Vem melodia e letra. E depois alguma outra coisa de arranjo. Aí você vai sentar, vai escrever. Aí você rever coisas. Mas, como você já é habituado com esse meio, é... Quando vem uma melodia na sua cabeça, ou vem um ritmo na sua cabeça, parece que você consegue ouvir tudo, né? Vem uma onda de escola de samba, por exemplo, na sua cabeça. Você já está ouvindo na cabeça, sem ninguém que está tocando, você está ouvindo uns ritmistas, você está ouvindo uma caixa, você está ouvindo um surdo, um surdo de primeira, um surdo de terceira, e está ouvindo tudo isso aqui na sua cabeça, sem ninguém que está tocando. Simplesmente é uma coisa que acontece com você em função mesmo dessa caminhada de experiência, de passar por lugares, ou num processo de composição de funk, por exemplo. Eu também tenho composições de clássico, por isso também nesse processo, que também é assim. Vem uma batida, vem um batidão na sua cabeça, vem um toque de maculelê, por exemplo, que é presente no funk, um toque de maculelê vem na sua cabeça, um barra-vento, e sem você ter acesso a algum instrumento. e também surge tocando instrumento. Então, no processo, para mim, mesmo eu entendendo que a melodia é o principal no processo de composição, e isso mais no processo de harmonização, do que a gente falando de composição assim, a melodia é o principal, mas o fator ritmo, ele também, ele é muito grande dentro disso. O ritmo, o motivo ritmo, ele é uma das coisas assim, principais. Tudo o que você faz, ele tem, vai ter uma cadência, vai ter um motivo ritmo, que você vai perceber que a composição vai dar esse balanço. Isso falando do meu tipo de composição. Mundo Breck, temos um grupo aqui de pagode chamado Tamo Juntos, nesse serviço, e estamos no começo ainda, no início, e queria saber uma dica que você poderia dar para nós. Então, Igor, essa habilidade para fazer samba, para fazer pagode, que é uma coisa já muito linda, é uma coisa da arte muito linda, sobretudo a escolha já é maravilhosa, o que você está fazendo. E a dica que eu tenho para vocês é a seguinte, para vocês, né? No grupo Tamo Juntos, essa dica já está no nome, sobre essa importância de a gente estar junto, sobre essa importância de entender que você não consegue fazer as coisas sozinho. A ideia de você ser uma pessoa é você se entender eu e eu, mas junto com os meus irmãos, junto com os meus amigos de grupo, e esse nome Tamo Juntos traz isso, esse senso de coletividade, que é um senso que é muito tirado da gente, principalmente tirado da periferia, de entender, colocar esse tipo de coisa, de que um pode mais do que o outro, quando na verdade o próprio sistema sabe que juntos a gente é muito mais forte. Então, se você trazer essa caminhada de olhar sempre para o nome, para o nome do grupo de vocês, já é um jeito de fortalecer. Enquanto musicalidade, tem a questão de você sempre respeitar quem chega no primeiro, isso também é importante, né? Você respeitar os grupos que já estão no mercado, os grupos que já estão funcionando, o seu vizinho que já toca, pergunte a ele como é que faz, pergunte aos outros grupos como é que faz também, escuta, escuta bastante, é importante a gente escutar. grupos maravilhosos aí que vieram antes e que fizeram o samba, que criaram toda essa história do samba, que fizeram instrumentos específicos para o samba. Então é isso, você não pode começar uma caminhada que já existe sem antes olhar para quem veio primeiro. E sobretudo ter esse senso de coletividade, de estar junto, de persistir, porque esse é um dos nossos lemos mais fortes, a força que a gente tem de persistir, e de nunca desistir e, sobretudo, alegria. É a alegria, essa arte que a gente traz, essa força que a gente tem, esse dom divinal que ninguém pode tirar da gente. Ah, eu acho que agora, assim, para encerrar seria muito como se fosse desse samba aí para a gente, né? Opa! Essa música, esse aqui é um samba reggae, a gente estava falando da versatilidade, esse aqui é um samba reggae que eu compus pensando nos enfrentamentos da Marcha da Juventude, primeiramente, que era um grupo de ordem e, juntamente com isso, já pensando numa contribuição do bloco Afro-Quizomba, que, enquanto ritmista, eu sempre presente ali, vendo as nossas necessidades da luta, das nossas necessidades da rua. Eu não me apresentei nesse quesito, mas eu faço parte do bloco Afro-Quizomba, né? E essa música eu fiz pensando no bloco, uma composição que o bloco cantar, você vai ver que, no meio dela, ela vai ter um, como se fosse uma frase principal que traz a questão do pertencimento, que é muito importante você se apropriar daquilo que é seu, do lugar que você vive, da sua cor, da sua periferia, das pessoas que estão com você. É isso! É isso! É isso, ó... É isso! Então, eu vou aqui agradecer muito por você ter vindo comparecer aqui hoje. Muito obrigado, Luiz! Oh, eu que agradeço! Foi tudo muito lindo, oportunidade maravilhosa de... de... e uma das poucas oportunidades em que o compositor tem um espaço, né? Porque o compositor tá sempre por detrás de cortina, nem sempre ali nessa linha de frente. e ter essa oportunidade de vir pra apresentar pra nova geração a arte de compor. Eu sou privilegiado nisso. Muito obrigado, André! Gente, Maridó, não se esqueça de se inscrever aí, deixar o like, comentar... e agora você vai ter Tamo Juto e Terce Mundo Black, trocando aí pra vocês. Não sai daí! É nesse clima, hein? É esse clima, hein? É seu mundo black! Estou aqui em Cajun! Juto com o grupo! Tamo Juto! Desse samba maravilhoso! Desse samba maravilhoso! Desse mundo black! A te defender! Música autoral! Desse matemática! Tô! 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 Tô!